Amigo, o que você quer beber? Eu vou de uísque e você Pede aí o que você quiser Amigo, te chamei pra conversar Eu quero desabafar O assunto hoje é mulher Há tempo que eu vivo nos voos Meu casamento acaba pouco a pouco E olha que eu sei que estou errado Precisando de um conselho seu Amigo, sei que ela se cansou De tantas vezes que me perdoou Amigo, pensa num homem perdido É assim que eu estou Amigo, quem sou eu pra dar conselhos? Olha meus olhos vermelhos Estou tentando me reconciliar Amigo, tenho inveja de você Que ainda pode resolver Sem ter que se separar Amigo, o grande amor é o de casa Amigo, a gente aqui não vale nada E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo, conheci no lugar dela Isso é vida real, não é novela Esfria essa cabeça e vai pra casa Volta para quem te ama Amigo, o grande amor é o de casa Amigo, a gente aqui não vale nada E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo, conheci no lugar dela Isso é vida real, não é novela Esfria essa cabeça e vai pra casa Volta para quem te ama Volta para quem te ama Volta para quem te ama Volta para quem te ama